Kersia, Beto Wolfe, duas ex-lada. Vão fundo! Na mesma! Kersia! Kersia, Wolfe! Kersia, Wolfe! Kersia, Wolfe! Três, dois, um! Já para refeitar, vamos! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.